Na época do comunismo, a Romênia era o país mais pobre do bloco soviético, mais corrupto, com uma das piores ditaduras que disfarçava o atraso, como por exemplo um acordo para a produção sob licença de um carro obsoleto francês. Com a queda do Muro de Berlim e a recente entrada do país na União Europeia, a Romênia transformou o atraso em vantagem. Os próprios franceses aproveitaram os baixos custos para transformar os romenos em sérios competidores na indústria automobilística. A reportagem é de Sônia Bride e Paulo Zero. O Monstrengo Arquitetônico O Palácio Tiausescu, no centro de Bucareste, não é a única testemunha do projeto do ditador de fazer da Romênia uma potência. A 100 quilômetros da capital, Pitezzi foi o centro do projeto industrial. Química pesada, siderurgia e automóvel. Dezoito anos depois da queda de Tiausescu e do comunismo, a cidade vive uma nova revolução. Um canteiro de obras ao lado do outro. Fábricas surgem da noite para o dia. No segundo país mais pobre da União Europeia, uma vitalidade que lembra a Ásia. Estamos no maior caso de sucesso da indústria romena. A fábrica de automóveis criada pelo ex-ditador e encampada há oito anos por uma empresa francesa para tocar um projeto de planeta sem muros. O carro mundial. Modelo em três versões. Uma espécie de fusca do século XXI. Mesma estrutura, mesmo motor, pode ser sedã, hatch ou utilitário. E não é só um projeto que faz o carro barato. A linha de solda, por exemplo, ainda é trabalho de operários. Para que robôs? Se os operários são bem educados, bem formados e trabalham por 300 euros por mês, um quarto do salário mínimo da França? Assim, o automóvel se torna, este ano, o principal produto de exportação da Romênia. Só dessa fábrica, eles são exportados para 47 países. E além das montadoras, o país está atraindo também a indústria de autopeças. Hoje, praticamente todo carro fabricado na Europa tem peças made in Romênia. Da Romênia, saem 70% dos componentes usados pela montadora em suas fábricas da Rússia, Marrocos e Colômbia. Metade das peças que usará na Índia. A Romênia se tornou o país industrial mais competitivo da Europa em termos de custos. Mas todo o leste europeu, no quintal da Europa rica, está se tornando um centro automotivo invejável. Em 2010, deve estar produzindo 3 milhões e 400 mil carros por ano. 33% a mais do que em 2005. A produção do leste europeu chega aqui à França ou vai para a Inglaterra, para a Alemanha, pela incrível rede ferroviária que liga todo o continente. E sem pagar um tostão de imposto por causa da União Europeia. Perto desse imenso mercado consumidor, oferece o que os compradores estão buscando, o preço baixo. O carro que você viu sendo fabricado lá na Romênia, chega a Paris como o mais barato da França. É oferecido aqui na loja por 7.900 euros. Tudo começou com a entrada na União Europeia. Um empurrão dos vizinhos ricos e os romenos, que até pouco tempo atrás eram conhecidos pela ditadura de Alcesco. E as lendas do Drácula descobrem no automóvel um talento nacional. E as lendas do Drácula descobrem no automóvel um talento nacional. Legenda por Dráculaティja. E as lendas do Drácula descobrem no automóvel. Obrigado.